E aí Era quinta-feira Enquanto a rapaziada trocava ideia na rua O Ronil se encostou no portão Assustadão e deu a notícia O Billy, um dos caras mais Considerado da vila Estava realmente desaparecido Fazia duas semanas que ninguém viu o Billy O cara morava sozinho Mas tava sempre presente Às vezes é normal você não ver um amigo todo dia Só que dessa vez nem vizinho Nem amigo, nem os mano do bairro Tiozinho da padaria tinha notícia dele O Billy tinha virado caso de polícia Ainda no portão, trocando um milhão de ideias As coisas iam se encaixando O Pato e o Fred lembraram que Um dia antes do Billy desaparecer Eles tinham se trombado na pracinha da vila Era tarde da noite Perto do ponto de ônibus E o Billy comentou que ia sair cedo pra um rolê em Perus Na zona norte de São Paulo Que tava indo lá pra fazer umas filmagens numa tal fábrica de cimento abandonada Lugar perfeito pra ele pichar e tal Só que ninguém se ligou e cada um foi pro seu canto Se a gente podia dizer algo sobre o sumiço do Billy É que ele foi pra Perus sozinho naquele domingo Coisa que pelo visto Só o Pato e o Fred tava sabendo Naquela hora foi um corre-corre do caramba A gente pegou nossas coisas e saiu pra delegacia Crente que podia ajudar Mas na moral, era muita ingenuidade a nossa achar que alguém tava ligando pro Billy No início todo mundo achou que era preocupação demais Até porque o Billy era pichador Vivia enfiado nos lugares mais sujos da cidade E todo mundo sabia disso Ele conhecia a gente em São Paulo inteira Tava sempre envolvido com o que você puder imaginar de movimentação ou intervenção artística E quando ele sumiu Era tanta gente dando palpite na vizinhança e nas redes sociais Que o Billy podia estar em qualquer lugar Pobre nesse país Se vacilar Vira indigente igual cachorro de rua Naquele momento A gente não tava mais nem conseguindo raciocinar direito A indignação tomava conta A gente tinha que fazer alguma coisa E foi aí que a gente decidiu ir pra Perus procurar o Billy E lá estávamos eu e o Fred E lógico que a gente não ia sair assim perguntando pelo Billy Sem mais nem menos Alguns metros de caminhada da estação de trem Perus Como quem não quer nada Chegamos a entrada principal da fábrica de cimento Mas a gente deu meia volta e parou pra pensar Por que é que o Billy tinha atravessado a cidade inteira pra colar naquele lugar? E foi rápida a resposta O Billy não tinha ido ali só pra pichar A gente fez a volta Pela rua de baixo Que levou por um túnel Depois uma trilha E no caminho Um tiozinho chamado Elber Nos contou um pouco sobre episódios cabulosos Que se passaram naquela fábrica Motivo de conflito e diferente interesse É o que não falta ali O que não falta ali Nos pontos humanos Era impressionante a dimensão e a estrutura daquilo. Apesar disso, invisível para quem andava pelas ruas do bairro a cinco minutos dali. Mas a gente já estava meio cabreiro. Aquilo ali estava parecendo cada vez mais cenário de coisa ruim. A gente não sabia toda a história ao certo. Mas essa fábrica que vocês estão vendo é a Portland Perus. A primeira fábrica de cimento do Brasil. E forneceu material para o que você puder imaginar de obra nesse país. Do viaduto do Chá ao Ayangabaú. De São Paulo à construção de Brasília. Resumindo, você já deve ter pisado sobre esse cimento por aí. Nesse lugar, ocorreu na década de 60, em plena ditadura militar, uma sequência de greves que durou sete anos. A mais longa greve que se teria registro na história. E dura até hoje o conflito de interesses entre proprietários, gente de muita grana e os trabalhadores que ficaram conhecidos por sua luta e resistência como queixadas. A dívida com os trabalhadores era tanta que a fábrica fechou. Tombaram como patrimônio histórico e cultural e depois largaram do jeito que vocês estão vendo. Mas aí, caminhando em silêncio, para não chamar a atenção dos seguranças, a gente vasculhou cada canto. E batia um certo medo e um puta ódio em saber que o Billy talvez não estivesse vivo. Na moral, a gente já estava indo embora. Mas pelo trilho do trem, a gente quis procurar uma última vez. E fomos andando, sentindo as pedreiras e o forno de cal. Parecia pressentimento. Era como se a gente soubesse que tinha que seguir pra lá. Daqui pra frente, em memória e respeito ao Billy, a gente vai contar uma história ainda maior, que infelizmente desapareceu junto com ele. A gente achou que ia chegar na vila de Gato Preto. Era lá que ficava o forno de cal que abastecia pela estrada de ferro a fábrica de cimento em Perus. Só que a gente estava perdido no mapa. A câmera ainda não estava nem ligada. Mas é óbvio que não podia filmar. Nem entrar. Gato Preto tinha virado escombro. E a gente fez questão de dar um jeito de entrar. Gato Preto, além do forno de cal, da estrada de ferro, das pedreiras de calcário e de ser a primeira vila do município de Cajamar, local histórico também tombado como patrimônio e fotografado até pro museu da cidade, era uma vila operária que viu mais de três gerações crescendo ali. Já teve uma população até que grande. E com a construção da rodovia Anhanguera, a vila foi dividida ao meio. A molecada que andava de bike pelos escombros levou a gente pro outro lado, que a gente ainda não sabia, mas era a metade do Gato Preto que ainda tá de pé. E que tão ameaçando derrubar. A juíza colocou uma placa, a primeira coisa que eles derrubaram foi a placa e derrubaram o forno. Os trilhos que tinham retirado tudo, tudo retirado, foi saqueado. E tiraram o povo daqui que não cachou, vocês tem que sair daqui e acabou, deram prazo e foi tirando, a máquina eles tirando o povo da casa e a máquina derrubando as casas. A escola era colada com uma casa. O que aconteceu? Quando eles vieram derrubando essas casas, o argumento deles foi, na hora que derrubaram essa casa colada com a escola, rachou as paredes da escola e tinha perigo. O primeiro bairro que Cajamar teve, que existiu, o primeiro bairro que se chama Gato Preto, é o bairro que a gente mora. Foi o primeiro bairro que existiu em Cajamar. E ninguém tem uma consideração pelo povo daqui. Não foi nada invasão, ninguém invadiu nada. Então quando a companhia faliu, eles foram embora e a gente ficou. Os caras vêm com as máquinas, vêm empurrando, vêm empurrando, vêm empurrando terra. Aí a juíza vai da área de risco, vem da área de risco, você tem que sair da sua casa. Porque aqui no nosso bairro nunca existiu área de risco. Uma área de risco que eles criaram na realidade. Algumas famílias entraram com ação judicial, mas não conseguiram. Não conseguiram porque, assim, é difícil você lutar com um peixe grande, né? A gente não está lutando contra qualquer um. Enquanto a fábrica de Gato Preto já fabricava cal, em 1909 foi construída a estrada de ferro que levaria a população de Perus para o santuário de Pirapora do Bom Jesus. Só que isso aí era só conversa. A região é de grande importância geológica, tem pedreira para todo lado. E os trilhos foram bruscamente desviados para o norte, justamente para transportar cal de Gato Preto para aquela que seria a primeira grande fábrica de cimento do Brasil, em Perus. Fundada em 1926, a Portland Perus SA recebeu grande investimento. Teve por um bom tempo praticamente o monopólio do mercado e era considerada a fábrica mais moderna do mundo. Antes disso, em Cajamar, a história já era bem pesada. Muita gente morreu ali, inclusive dinamitando nas pedreiras. E há quem diga que a luta dos trabalhadores anarquistas da região começava por melhores condições, num lugar que pode se dizer pior que o inferno. Talvez, influenciando posteriormente na luta dos trabalhadores queixadas. Em Perus, as vilas operárias foram se esvaziando após o fechamento da fábrica de cimento, ainda na década de 80. E hoje, resta uma meia dúzia de moradores. Mas o bairro de Perus cresceu. E com ele, os movimentos ressurgiram com a pauta de reapropriação da fábrica. Enquanto isso, em Gato Preto, um número bem maior de moradores decidiu lutar pela sua permanência no local. Mas as famílias, pouco a pouco, estão sendo forçadas a assinar sua mudança. Mesmo tendo morado ali a vida inteira. Muitas pessoas que saíram do lado de lá, tem o que era antigo mesmo, pessoas velhas, que amam esse lugar aqui, que nasceu aqui, e já saíram daqui, mudaram para Cajamar, não foi três, quatro meses e morreram. Quando construíram essas casas nesse outro bairro, como que foi esse processo? Eles escolheram? Esse processo, sim. Eu fiz a casa, você vai morar. Tudo ocultado. Os interesses dos poderosos aqui, que querem acabar com isso aqui, é porque tem o Rodoanel, tem a Via Anhanguera, tudo acesso para esses galpões. A localização aqui é muito perto. Aqui é saída para todo lado. Eles estão alegando que quando chega aqui o progresso para, e de Jundiaí para frente ele continua. Ou seja, o que a gente entendeu? Que toda a área que tem verde em volta da Anhanguera, é interesse para eles. Na região norte de São Paulo, os mais antigos relatam que muita gente perdia suas terras para pistoleiros ou empresários, que lhes ofereciam inicialmente algum dinheiro para que plantassem eucalipto. Depois, voltavam com a polícia alegando a invasão de suas plantações. Assim, tomavam propriedades inteiras, e surgiam grandes empresas, grandes negócios que duram desde o século XIX até hoje. Esses são os chamados grileiros. Em 1951, o cidadão José João Abdala, fundador do grupo JJ Abdala e uma das personalidades mais influentes da economia paulista e brasileira, compra a fábrica de cimento Portland Perus, a estrada de ferro e a fábrica de gato preto, e dá início a uma gestão, digamos, com a sua cara. Dono de fazendas, frigoríficos, usinas, mineradoras, tecelagens, bancos, influente no meio político, Abdala era conhecido por investir em uma dezena de ramos da indústria para obter lucro máximo até esgotar o próprio negócio. E aí, parti para uma próxima empreitada. Era conhecido também por grilar terras, mas apesar dos inúmeros processos, nunca foi condenado. E assim, José João Abdala enriqueceu. Pá caralho. Hoje em dia, você pega um pedaço dessa terra aí, vai caipir e plantar para ver. Na hora, os caras já vêm de barra. Os caras que tomam conta para o Abdala aqui, que tem uma fiscalização aqui, um moleque de moto todo dia. Todo dia o moleque passa de moto. Se você der início para as coisas, aí complica mais. Aí já vem polícia, já vem isso, já vem aquilo, você entendeu? Houve uma situação que a polícia, eu desci do ônibus ali, 10 horas da noite, chegando em casa, a polícia civil me pegou ali, levou em um outro bairro, aqui numa estrada, me deram uma surra lá. Depois me levou de volta na delegacia, chegou lá, o próprio delegado deu um tapa na minha cara, falou assim, não te aconteceu nada, você não viu polícia hoje aqui, você nunca esteve nessa delegacia. E faz favor, negócio de associação de morador para Gato Preto, não existe, não leve nada adiante lá. Os delinquentes do Gato Preto não querem nada, certo? Isso foi só um aviso, tchau. Eu saí de dentro da delegacia, um louco revoltado, chorando, em uma situação que não podia fazer nada. Eles querem que a gente fique desumido. Porque tem muita gente que pensa assim, agora que ele vem aqui me oferecer 30 mil, eu saio da casa. só que tem pessoas aqui no nosso bairro que são tão humildes que não sabem o valor que é 30 mil, que você... Hoje em dia, um terreno aqui em Cajamar é 150 mil um terreno. O que você faz com 30 mil? Nem metade do terreno, sem um barraco dá para comprar mais. A última administração que vem ocorrendo no município aí, talvez queira transformar a cidade em uma máquina. E no final das contas, é mais fácil para eles destruir, tira tudo daqui, e vamos fazer um calmo que vai dar mais dinheiro. O problema é que lucro máximo geralmente representa a condição mínima no ambiente onde se trabalha. E condição mínima, problema sobre problema, gera caos total. As greves dos queixadas tinham tanto a ver justamente com o descaso e arrogância de JJ Abdala. e colocava em questão as jornadas exaustivas de trabalho, a falta de diálogo e a pouca manutenção da fábrica de cimento, que entre filtros e chaminés causava danos a todo o bairro de Perus. Há relatos de gente que levantava muro só com o cimento que varria no próprio quintal, enquanto tinha telhado de casa com 20 centímetros de pó acumulado. Tava nevando o cimento e tinha gente morrendo por isso. Na sequência, a gente descobriu que, nos anos 70, vizinho à fábrica de cimento, o cemitério Dom Bosco tinha sido construído em Perus para abrigar os mortos indigentes que a polícia levava para lá. Perus entrava para o lado obscuro da história, com a descoberta de uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, trazendo a público moçada de mais de mil vítimas não identificadas da ditadura militar. Enquanto isso, a cimento Perus acumulou pilhas de processos trabalhistas e ambientais, sofreu intervenção militar, teve fábricas, ferrovia, pedreiras e outras propriedades do grupo JJ Abdala confiscadas pela União, para ressarcir impostos atrasados e para pagar a indenização. Em 1986, coincidindo com o fim da ditadura militar e sem nenhum funcionário, a cimento Perus fechou. Ainda na década de 80, os trabalhadores da Cimento Perus entravam na justiça para dar continuidade também às suas vilas operárias e viabilizar a construção de um memorial sobre a história da fábrica de cimento. Esse movimento evoluiu para gerações seguintes, tendo continuidade com o atual movimento de ocupação e reapropriação da fábrica. No início dos anos 90, foi então tombada como patrimônio histórico e cultural pelo Condefat e dava aos queixadas mais esperança em ver sua história preservada. A CIDADE NO BRASIL Vendo vocês aqui, eu tenho uma lembrança muito grande do dia que os trabalhadores voltaram na fábrica. Nossos companheiros voltaram para a fábrica. E hoje, vendo vocês aqui, sonhando o mesmo sonho que nós temos, eu fico quase que acreditando que o sonho vai se tornar realidade e que realmente nós vamos poder usar daquilo que é nosso para o bem do nosso povo. Aplausos 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 E aplausos 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 Eu acredito que sim, porque ninguém está mexendo mais nada lá, derrubaram tudo lá, mas ninguém está fazendo mais nada, porque deram uma brecada aí, andou tendo alguns processos aí. Então, a nossa situação aqui desse lado aqui é assim, a gente daqui naquela. Ou sai ou não sai, ninguém fala a verdade para a gente. A gente foi. No setor de habitação também Pedir a escritura do local Eles vão nos fornecer Eu acho que é tudo combinado A situação combina com a oposição E fala assim Época de eleição, vocês vão lá A oposição Fala que os caras vão sair Porque vai ser desapropriado Vai ser todo mundo despejado Porque é aquela área do Abdala Aí os caras vêm e batem Faz aquela propaganda E bate, faz aquela propaganda, vocês vão sair Vocês tem que contar que não sei o que lá Aí vem a oposição Passando mel Não, vocês não vão sair Porque eu vou segurar vocês aqui Entendeu? Então acho que desde quando, né? Muito tempo vem se falando isso aí Vai sair, não vai Vai sair, não vai Ninguém que fosse ser tirado daqui hoje Ia se conformar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.